Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui alguns resultados da Caixa Seguridade Participações referentes ao terceiro trimestre de 2023 para observarmos aí se é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual comparando 3T23 contra 3T22. Depois faremos a base trimestral comparando 3T23 contra o 2T23. Depois faremos os 9 meses aqui, janeiro a setembro de 2023 contra o mesmo período de 2022. Depois veremos aqui alguns outros números e custos aqui também, DRE resumida. Vamos começar então. As receitas operacionais avançaram 15%, passando de 1B046 para 1B202.000, um ganho de 156.700. Já o resultado operacional cresceu 16,7% e o lucro líquido avançou 19,6%, passando de 766.249 para 916.574. Margem operacional 1,22 pontos percentuais a mais de 82,28% para 83,5% e a margem líquida ganhou 2,96 pontos percentuais, passando de 73,24% para 76,20%. Resultados muito bons aqui pela base anual. Vamos ver a base trimestral agora aqui então. Receitas operacionais passaram de 1B085 para 1B202, um ganho de 117.200 ou 10,8% a mais. Resultado operacional cresceu 10,9% e o lucro líquido passou de 822.577 para 916.574, um ganho de 11,4% ou 93.996 a mais. Margem operacional avançou 0,05 ponto percentual e a margem líquida cresceu 0,43 ponto percentual, passando de 75,76% para 76,2%. Resultados muito bons também aqui na base trimestral. Vamos ver os 9 meses agora então. Receitas operacionais passaram de 2B636.000 para 3B375.000, um ganho de 28% ou 739.400.000 a mais. Resultado operacional cresceu 29,3% e o lucro líquido passou de 2B para 2B579.000, um ganho de 28,7% ou 575.000 a mais. Já a margem operacional cresceu 0,8 ponto percentual, passando de 83,8% para 84,6% e a margem líquida cresceu de 76,02% para 76,42%. Um ganho de 0,39 ponto percentual. Números excelentes também aqui pelos 9 meses, muito bons realmente. Temos que apenas observar agora aí a variação do valor das ações. De um ano para cá as ações cresceram 61,9%, passando aqui de R$8,19 para R$13,26. Então, ganho de R$5,07 por ação. Então, com esse crescimento aqui de 62%, talvez uma recuperação aí, né? Desde a estreia aqui na bolsa, já que a empresa aí está chegando agora aqui lá, 2021, quando a Selic começou a aumentar um péssimo momento aí para estrear, né? Selic subindo bastante e as ações despencaram. Então, finalmente aí ela conseguiu voltar lá para onde estava em 2021. Estamos bem nesse momento aí. Muito bom. Então, é uma recuperação, né? Então, nós temos que prestar atenção agora que as ações estão valendo 62% a mais em relação a um ano antes e a receita aqui, ela cresceu 28% e o lucro também aqui, 28,7%, ok? Então, a ação cresceu bastante aí. Temos que prestar atenção agora, apesar dos ótimos resultados, qual que é o potencial para continuar crescendo, ok? Vamos ver aqui outros números, então, para ver se a ação está com um valor justo, correto. Receitas operacionais para os últimos 12 meses, 4 bi, 365 mil, com um lucro líquido aqui de 3 bi, 528 mil e uma margem de 80%. Muito bom. Lucro por ação, 3 T23, 31 centavos. 9 meses, 2023, 86 centavos. E últimos 12 meses, 1 real e 18 centavos. valor da ação utilizado para os cálculos, 13 reais e 26 centavos. PL 12 meses, 11,27. Um PL bom, ok? Pode estar um pouquinho elevado aí, pode estar começando a ficar um pouquinho elevado. Eu prefiro um PL abaixo de 10, ok? Porém, quando há crises aí, o mercado vai enxugando, né? E lá em 2021, quando ela estreou na bolsa, vamos ver aqui o relatório, ó. As receitas aqui, ó. 4T21, estavam em 727 mil. Só observando agora aqui, né? A receita aqui, 3T23, está em 1 bi, 202 mil, com um lucro de 916 mil, ok? E observando ali o lucro no 4T21, vamos aqui para baixo, ó. Para não sair do foco aí, ó. Resultado operacional, lucro líquido aqui, 545, ok? 545 mil, com uma receita bem menor. Só observando aí, onde nós estamos agora com o lucro quase que dobrando aqui no 3T23, ok? Se nós observarmos também aqui, 2020, com receitas operacionais de 2 bi, né? 2 bi, 165 mil. E nós observamos aqui nos 9 meses, 23, 3 bi, 375. Apenas 9 meses. Aqui ainda falta um trimestre aqui. Então, apenas para tentar aí entender, né? Que lá em 2021, quando ela teve a estreia na bolsa e estava lá valendo o que está valendo hoje, e ela foi despencando, né? Porque ela possivelmente estava a cara ali. Por isso que é importante nós prestarmos atenção no PL, ok? Para entender se a ação está com preço justo ou não. E agora está bom, porém, aí está subindo, né? Importante observar aí os lucros da empresa nos próximos trimestres para manter um PL saudável, né? Que é o indicador de bolha que eu chamo aí, se o PL estiver muito elevado, a ação pode estar cara aí, em relação ao lucro que ela vem trazendo, ok? A WEG é um ótimo exemplo. A WEG não vem crescendo aí, de um ano para cá, porque a WEG cresceu muito a partir de 2019. E aí chega o momento que a receita, por mais que ela seja crescendo, receita crescendo ou crescendo, pode estagnar, né? Se o PL estiver muito elevado, a ação para de crescer, ou cresce muito pouco, ou pior ainda, pode cair, né? Pode começar a corrigir. PVP, 3,12. Valor patrimonial por ação, R$4,25. Ou seja, estamos pagando aqui R$13,26 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$4,25. O múltiplo aqui é 3,12 ou 211% a mais. Então, com base aqui no VPA, a ação pode estar cara, ok? Com base no VPA aqui, PVP. PL aqui está bom, novamente. Porém, agora é importante observar se ela tem espaço para continuar crescendo, ok? Os números estão excelentes. Nada aqui contra os números. Muito bom mesmo. A ideia agora é tentar entender se a ação está com valor justo e o potencial de crescimento. Capital social realizado, não teve alteração. 2T23 para o 3T23. Número de ações permaneceu o mesmo. Valor de mercado, R$39,780.000. Dividendos muito bons aqui, 7,6%. Últimos 12 meses, resultado financeiro líquido foi positivo aqui no trimestre. Lucro acumulado, R$2.579.000 com um ótimo retorno aqui sobre o patrimônio líquido, ok? 27,7%. Muito bom retorno mesmo. Acima de 15% é um retorno bom. Então, aqui R$27.000, excelente. Vamos ver aqui, então, a DRE resumida dos 9 meses 22 para os 9 meses 23. Receitas operacionais avançaram 28%, os custos avançaram 21,7%, passando de R$427.000.000 para R$519.000.000. E o resultado operacional cresceu 29,3% e o resultado financeiro líquido avançou 22,5%. Um ganho de R$14.446.000. Então, temos o resultado aqui antes dos tributos sobre o lucro, que cresceu 29,1%. Se tornando aqui, imposto de renda e contribuição social, fechamos com o resultado líquido das operações continuadas, 31,8% maior de R$1.957.000 para R$2.579.000. O que eu estou mencionando aí em relação à capacidade da ação continuar crescendo, um bom exemplo disso é a BBS-E, ok? Vou pôr o gráfico aqui na tela. Observamos aqui, atualmente ela está valendo aqui R$33.000.000, uma empresa incrível, ok? Resultados excelentes, incríveis. Porém, o mercado tem essa percepção às vezes, né? Você vê aqui, batendo lá R$37.000,00 em 30 de 1 de 2023. E de um ano para cá, ela basicamente não cresceu, né? Porque, apesar dos números excelentes, o mercado pode aí observar a capacidade de crescimento em relação ao valor da ação, números muito bons e por estar aí também no segmento de seguridade aí. Então, é importante observar isso, né? Apenas como comparação aí, porque às vezes números são excelentes, porém o mercado está de olho no potencial de continuar aí a surpreender e trazer ótimos resultados, né? Apenas esta observação, ok? Resultado líquido, operações descontinuadas, 9 meses 22, 46.560, 0 daqui a 9 meses 23. Então, fechamos com o lucro líquido consolidado aqui, 9 meses 22, 2 bi, contra aqui 2 bi, 579, menos 9 meses 23, um crescimento de 28,7%. Excelente! Vamos ver então aqui, agora a variação do valor das ações. Começaram o ano aqui em 2024, valendo R$12,80, com base na cotação R$13,26, que valia um ganho de R$46 por ação ou 3,6% a mais. Já um ano antes, elas valiam R$8,19, com base na cotação R$13,26, um ganho de R$5,07 por ação ou 61,9% a mais. Já observamos ali no gráfico também, bem brevemente aqui. Vamos lá para o comecinho do ano aqui, R$2023, R$8,00 e conseguiu subir, realmente surpreendeu bastante, né? 2023, com base em ótimos resultados, a queda da Selic também, já começou a antecipar aqui a partir do mês 4, a queda da Selic que realmente aconteceu e vem favorecendo bastante a ação aqui, ok? Então, novamente, né? Empresa incrível, resultados incríveis, né? Aí vamos aguardar aí os resultados do 4T23, para ver se os números continuam avançando, para ver aí se está com preço justo, se ela tem condições de continuar crescendo mais aí e ultrapassar aí o que ela chegou a valer lá na estreia aqui na bolsa, né? Porque agora aí já está recuperando, então temos que observar a capacidade de crescimento, né? Recuperação, ok? Então agora a questão é crescimento, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à caixa. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. No mais, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima! Tchau, tchau!